TV MERS! Hoje tá muito especial! Sabe por quê? Porque a gente fez um bolo de suspiro para os apaixonados por suspiro. Ou seja, é um bolo pra mim. Bolo Juliana. Pode chamar Bolo Juliana? Ah, eu acho. Ah, gente! Na verdade, o que a gente fez hoje foi uma pavilova tripla. E aí a gente foi pondo um pouquinho de chantilly com frutas vermelhas, foi colocando um em cima do outro e ficou um bolo muito lindo e muito especial. A pavilova, pra quem não sabe, é um suspiro gigante que vão alguns ingredientes especial pra ficar ainda mais perfeito. Então pra sua pavilova ficar bem incrível. É importante que vocês prestem bastante atenção em todas as dicas e no vídeo inteiro, tá? Tem bastante dica esse vídeo. Então a gente começa colocando as nossas claras na batedeira e começa batendo em velocidade 4. Primeira dica importante e fundamental pra sua pavilova dar muito certo. Tenha certeza absoluta que a sua batedeira está bem limpinha e que as suas claras não tem nenhuma partícula de gema, tá? Porque aí vai impedir da clara espumar bastante. Né, Cacau? É. Segunda dica importantíssima. As claras em temperatura ambiente, elas espumam muito mais do que geladas. Então dica importante, quando for fazer a pavilova, tire uma hora antes das suas claras da geladeira. Então o processo todo é o seguinte, enquanto as nossas claras estão sendo batidas em velocidade 4 da batedeira, o ar é incorporado e bolhas de ar são formadas. Então dá super pra perceber que ele triplica de volume e ficam bolhas de ar branquinhas. E é agora então que a gente começa a acrescentar o açúcar. Dica importante pra pavilova dar certo é a dica do açúcar. O açúcar deixa as nossas claras mais estáveis. E pra uma pavilova bem bonitona a gente precisa de um merengue super estável. Porém, a gente não pode acrescentar todo o açúcar de uma vez, senão vai ficar muito volumoso e pesado. Então tem que ser devagarzinho. Acrescenta um terço, depois o outro, um terço e por fim um terço. Ah, lembrando, nessa minha receita eu uso açúcar de confeiteiro, né? De confeiteiro. Depois que a gente acrescentou todo o açúcar, a gente vai colocar os outros ingredientes que vão deixar a pavilova mais gostosa. A gente começa pela essência de baunilha que vai dar um gostinho especial. Se você quiser trocar de essência também pode. Pode colocar de amêndoa, o que vocês quiserem. Eu prefiro de baunilha. Depois a gente coloca o vinagre ou pode ser um outro ácido leve, que pode ser também um pouquinho de limão que é pra dar mais estabilidade pro nosso merengue. E por fim a gente coloca um pouquinho de amido de milho pra formar essa casquinha durinha por fora. Agora a gente vai bater mais um pouquinho e aí você vai perceber que o seu merengue ficou super úmido e super brilhante. E agora é a hora da gente fazer o teste do pico firme, que é quando o seu merengue tá no ponto pra assar. Levanta o seu globo formar um pico firme e tá pronto pra gente já levar pra assadeira. Pavilova tradicional é uma pavilova bem grandona que tem um vão no meio. Mas aqui como a gente tá fazendo um bolo, Juliana, um bolo suspiro, a gente fez três discos iguais. E pra ficar mais fácil da gente fazer esses três discos, eu peguei um fundo de forma e medi na minha própria assadeira com o papel manteiga embaixo. Pra ficar um disco bem perfeitinho, eu coloquei como próprio saco de confeitar. Se vocês não tiverem, tudo bem. Pode colocar com a colher, mas tem certeza que tá seguindo ali o circulozinho, tá? Agora a parte do forno, por favor, prestem muita atenção, porque é muito importante pra dar certo. O ideal da gente assar um suspiro é a 100 graus. Forno bem baixinho, mas geralmente os fornos convencionais vão até 140, 160. O meu aqui vai 160. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai assar a 160 graus por uma hora. Depois a gente vai desligar o forno, colocar uma colher e deixar lá secando por pelo menos duas horas. A gente faz isso porque é como se a gente estivesse ressecando o nosso suspiro mesmo. Quando o nosso suspiro tá lá no forno, pros ansiosos de plantão tem que ter muita paciência pra essa receita. Mas agora a gente vai ocupar um pouquinho vocês também. Bora então pro nosso chantilly, que vai ser o nosso recheio junto com as frutas vermelhas. Então em um bowl chantilly gelado a gente coloca um pouquinho de açúcar. Se quiser pode colocar também um pouquinho de baunilha. E vai bater com o seu fouet. Se quiser pode fazer na batedeira também. Bate bem até ponto de chantilly e aí reserva pra gente usar mais tarde. Deu tempo do seu suspiro no forno? Como que a gente sabe se ele deu certo? Ele tem que dar certo porque ele fica uma crostinha por fora e dentro ele fica bem úmido. Como se fosse um pudim, um bolo bem macio. E antes da gente montar o nosso bolo suspiro, a perguntinha do dia é a seguinte. Esse pra mim é o bolo perfeito, o bolo que deveria ter o meu nome. Porque ele é um bolo de suspiro, mais chantilly, frutas vermelhas, um bolo alto que impressiona. É maravilhoso. E a gente quer saber de vocês qual seria o bolo ideal pra vocês, da vida de vocês, se vocês pudessem inventar. Qual seria o seu, amor? Nossa, eu não sei. Essa é uma que eu vou deixar nos comentários, porque eu não sei. Você vai pensar e depois você vai comentar, é isso? É, mas vou ter que fazer isso. Então tá, a gente quer saber de vocês qual seria o ideal. Chocolate, morango, marshmallow, o que teria no bolo de vocês. E quem sabe o mais criativo a gente vai fazer aqui no TPM, né amor? Nossa, pode ser. Vamos pensar nisso. E aí dá o like de vocês que esse bolo tá lindão e se inscreve aqui também. Montagem. A gente vai dar uma amassadinha nos meios dos nossos três discos pra gente conseguir acomodar muito bem os nossos recheios. Então vai com a mãozinha devagarzinho. E agora na hora de rechear a gente vai bem devagar e com cuidado. O ideal é seus suspiros estarem bem frios, tá? Pro chantilly não derreter. Então já coloca o disco na sua forma. Coloca um pouquinho de recheio, frutas vermelhas, outro disco, um pouquinho de recheio, frutas vermelhas. Finaliza com o último disco e coloca um pouquinho mais de chantilly e decora como vocês quiserem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.